Cupom de desconto New Balance. Hoje vou trazer para vocês a lista completa e atualizada com todos os cupons da New Balance e frete grátis. Beleza? Lembrando, todos os links estão na descrição ou no QR Code, ok? É só você conferir aí para não ficar de fora de nenhuma oferta e também não cair em página spam ou pirata. Cuidado, ok? Tem vários golpes aí, né? Pessoas que criam página spam piratas, ok? Então vou deixar o link no comentário fixado ou no QR Code. Bacana? Você vai clicar no link e vai cair nessa página aqui. A primeira informação que eu vou trazer para vocês é que compras a partir de R$ 490 o frete sai grátis. De repente você vai comprar aí, por exemplo, R$ 450, compensa você interar e não pagar o frete ou um valor próximo, beleza, galera? Aqui tem diversas ofertas e promoções que você pode estar conferindo na New Balance. Se você arredar para baixo e for na aba recomendado, você tem produtos com 20% de desconto, tá? Lá embaixo fica meio escondidinho, ok? Então é só você dar uma olhadinha, muito top. Se você quiser também, você pode clicar nessa aba aqui, Salen. Você clica nela, vai ter ofertas, beleza? Essa aba que muita gente desconhece é uma aba de ofertas, já os cupons embutidos no produto, ok? 20% de desconto, tem maior porcentagem, dependendo do dia 19, 14%. Mas dá uma olhadinha aí, ok, galera? Olha aqui, 33% de desconto. Vale muito a pena, não é, pessoal? Agora, para você resgatar os cupons oficiais, você vai digitar aí. www.cupompromocional.com O melhor site de cupons do Brasil. É interessante você ir por esse site, que você vai cair na página oficial da New Balance. Então, você não vai correr o risco de cair em páginas fraudulentas. E também vai resgatar os cupons, tá? Você digita aqui, New. Só colocar New, não precisa nem escrever o resto. Vai aparecer aqui, New Balance. Você clica. Aqui você pode estar lendo, vai ter algumas dicas, informações sobre cupons. Você pode dar uma lida e clica aqui, mostrar cupom. Clicou na app, mostrar cupom, ele vai direcionar você para a página da New Balance, que é interessante, já te manda para a página oficial com descontos. Então, você não tem riscos, né? Você caiu no site oficial e ele te manda para as ofertas. Não só isso, você volta para a página de cupom e vai ter liberado o cupom. O cupom que está ativo hoje é o cupom 1RACOMPRA. Beleza? É só você dar a pausa no vídeo, anotar, ok? Recomendo você também que entre no site e pegue o cupom mais atualizado. Pode ser que você está vendo esse vídeo e esse cupom já não funcione mais. Aí você entra no site cupom promocional e pegue o cupom atualizado. Galera, espero ter ajudado vocês. Muito simples, né? Coloca nos comentários aí se você conseguiu utilizar o cupom, se você gostou, não gostou desse vídeo. Até a próxima, ok? E fui.